Olá, aqui é a Natália Romanini, consultora e diretora de vendas da Mary Kay, e hoje eu vim apresentar esta linha completíssima, Sistema Time Wise 3D de cuidados com a pele. Aqui está a pele que você sempre sonhou. Por que essa linha é tão maravilhosa e tão completa? Primeiro porque ela é uma linha que vai te trazer todos os benefícios que você precisa para um cuidados com a pele completo, diário, onde você vai ter um gel de limpeza 4 em 1, que limpa, esfolia, tonifica e renova a pele, o creme diurno, que já tem um fator 30 de proteção, então já vai proteger aí dos raios UVA, UVB e também todo o sistema antidade, o creme noturno, também já com hidratante, e vai ter todas as vitaminas que a sua pele precisa para você fazer uma renovação enquanto você dorme. Creme da área dos olhos, que vai atuar aí nas linhas finas de expressão, olheira, inchaço, bolso, um produto completíssimo aí também da área dos olhos. Toda essa linha Time Wise 3D, que significa que? 3D porque ela detém o que a sua pele tem de bom, defende dos radicais livres e devolve o brilho natural da sua pele. E também conta com três poderosíssimos antioxidantes, que é vitamina B3, que ajuda na uniformização da pele, resveratrol, que é hoje um antioxidante poderosíssimo que a gente encontra na uva, e um complexo de peptídeos, ou seja, o que há de mais inovador, de mais atualizado em termos de anti-idade, anti-envelhecimento que você vai ter aí na sua pele, na sua casa, para você ter um cuidado completo e uma pele que você sempre sonhou. Então... Tchau!